Onde é a lua? Olha a lua lá, ó A lua e a estrelinha A estrelinha? Uhum Você viu, você não tem lua, não tem estrela Só tem a lua no céu? Uhum É? Não tem estrela Olha lá a lua, ó Ficou de noite, ó Ficou de noite O que que é? Então lá, vamos nós Olha aí Ó E aqui, todo mundo pronto pra dormir Samuel já tá ali Quase dormindo Gabriel já dormiu É isso aí Bom dia Bom dia Vamos rezar pra acordar, vamos? Uhum Meu santo anjo do Senhor Meu zeloso Senhor Se a tia nos Cora Que a tia Se a tia nos Se a tia nos Cora Nos 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 Amém Bom Bom Acordou o Samuel? O Samuel acordou? Acordou? Papai, tá de dia Tá de dia? Tá de dia? Tá na hora de ir? Pra levantar Obrigado.